Já fiz tudo que eu pude Pra te esquecer Fiz amor sem paixão Inventei ilusão pra não sofrer Mas eu sei que não vou conseguir Pra mim mesma não posso mentir Se é você que o meu coração quer Seja o que Deus quiser Amor Não me deixe assim Telefona pra mim Pra dizer Que ainda posso esperar Que ainda posso sonhar Com você Essa falta que você me faz Qualquer coisa já está bom demais Nem que seja uma falsa esperança Eu preciso acreditar Que esse dia vai chegar Se fica o desejo A gente quer voltar Se a boca quer beijo A gente tem que dar Melhor é ficar E acabar de vez Com essa insensatez O coração jamais se engana O corpo sabe o que se quer No fundo você é meu homem E eu Tua mulher 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 Pra viver Fiz promessas de amar Joguei flores no mar Pra esquecer Se eu te vi Não respondo por mim Vou dizer que esse amor Não tem fim Nem que seja uma grande loucura Eu preciso acreditar Que esse dia vai chegar Se fica o desejo A gente quer voltar Se a boca quer beijo A gente tem que dar Melhor é ficar E acabar de vez Com essa insensatez O coração jamais se engana O corpo sabe o que se quer No fundo você é meu homem E eu Tua mulher E fica o desejo A gente quer voltar E a boca que beijo A gente tem que dar Melhor é ficar E acabar de vez Com essa insensatez O coração jamais se engana O corpo sabe o que se quer No fundo você é meu homem E eu Tua mulher 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 Amém.